Bom dia aos representantes da Fenaspen, através do Fernando Anunciação, o meu companheiro Manuel Leite, presidente da entidade que representa o sistema penitenciário no estado da Paraíba, meus cumprimentos ao senador Cássio Cunha Lima, queria dizer dessa oportunidade, por não estar presente, dizer que o que é importante hoje para o Paraíba é saber que o senador tem um projeto, apresentou um projeto, ele é o autor desse projeto, que é a PEC 14-2016, o senador conta com a relatoria do seu colega José Hélio, do PMDB do Distrito Federal, sem dúvida nenhuma, a criação da polícia penal que a gente tinha como agentes penitenciários é importante porque ele ocupa espaços que hoje nós podemos dizer que a determinação de competência proposta é de igualar direito entre os agentes penitenciários e as polícias, uma das coisas, uma das reivindicações mais importantes dessa categoria, dizer que esse projeto é importante porque ele atinge o sistema, toda a área dos federais, estaduais e municipais onde o sistema penitenciário estiver funcionando e que a oportunidade nós já estivemos com o relator desse projeto a quem nós colocamos a nossa gratidão pela ação. Aí, no caso do senador Cássio Cunha Lima, na Paraíba, nós fazemos essa proposta de que, sem sombra de dúvida, a aprovação desse projeto será reconhecido eternamente por esse grupo dos penitenciários. Agradeço a oportunidade por não poder estar presente, era o desejo da FETASP e, em nome dela, nós nos solidarizamos com os nossos companheiros penitenciários.